Essa viola é a viola do sexo É pra você levar a mulher pra casa Pra fazer um amor gostoso Viu? Um golpe Você que não curte mulher Você que curte as coisas do outro lado Vai devagar, volta o ponto cafajeste Alfa da maconha sem descrever Suas amiguinhas, sua sorte é fato Só falar de mim porque eu sou seu ponto fraco Enquanto parei, te escutaria louco Botei a cabeça, ela já tá pedindo tudo LuizPagodão.net Eu sou o seu major e eu já tô botando tudo Vai, toma toda, toma rola, toma toda, toma toda Toma, toma rola, toma toda, toma rola Eu sou o seu major e eu já tô botando tudo Vai, toma rola, toma rola, toma rola Eu sou o seu major e eu já tô botando tudo Vai, toma toda, toma rola, toma rola, toma rola, toma rola Viola aí, viola aí Vai devagar, volta o ponto cafajeste Alfa da maconha sem descrever Com as suas amiguinhas, com as suas amiguinhas Suas amiguinhas, sua sorte é fato Só falar de mim porque eu sou seu ponto fraco Enquanto parei, te escutaria louco Só botei a cabeça, ela já tá pedindo tudo É o mais jovem É o mais jovem Eu sou o seu major e eu já tô botando tudo Toma, 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 toma Música